Adivinha o nome do filme? Karate Kid! Karate Kid! Ah, isso é sinistra, hein? Eu não sei! Não acertei nada porque não vi um dinossauro! Jurassic Park! Jurassic Park! Aí, ganhei! Esse negócio da testa dele! A cabeça da cabeça da cabeça! Titanic! É Titanic! 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 Só me deixa ter um contigo só! O rato e tartaruga? A tartaruga ninja! Tartaruga ninja? Tartaruga ninja! O que é isso? Aquele que abre a porta, os monstros! Que invade! Monstro S.A. Será? Ih, é mesmo? Pô, nada a ver! É Moana! Foi eu! Harry Potter de novo! Mas qual seria? Não sei também! Animais Fantásticos! Mas é do Harry Potter! Que isso! Sou uma farsa! De volta pro futuro! De volta pro futuro! Tu acertou? Eu pensei na cabeça! Eu pensei na cabeça! Tu pensou aonde? Fui na cabeça! Tu não é? Sou mais cinéfilo de filme? Divertível! O que que é ser cinéfilo? Eu pensei também! Gostar de filmes! É, eu gosto de filme! É isso ai! Fui!